Nessas notícias, uma mulher é suspeita de invadir a casa de um idoso em Carmo da Cachoeira. Ela teria furtado um cartão de crédito e está usando para fazer compras na cidade. Cara de pau, hein? Olha só. Uma cena comum. Uma mulher no caixa de uma farmácia pagando o que comprou. Nesse outro vídeo, a mesma mulher aparece em um supermercado passando um cartão. Até então, tudo tranquilo. Só que, segundo uma moradora de Carmo da Cachoeira, essa mesma mulher teria invadido a casa do pai dela, um idoso de 65 anos, e furtado pertences. Além do cartão de crédito e cerca de 4 mil reais. O crime só foi percebido no dia depois, quando a carteira tinha sumido. A família compartilhou o caso nas redes sociais, pedindo ajuda para encontrar os pertences. Ao ver o extrato bancário, percebeu que alguém estaria usando o cartão de crédito. A filha da vítima registrou o caso e foi atrás das imagens. De acordo com a família, a mulher teria feito as compras nos estabelecimentos usando o cartão do idoso. A mulher chegou a ser presa, prestou depoimento e foi liberada. A família está indignada com a situação e pede justiça. Deixa eu entender uma coisa. Foi a própria filha que furtou? Foi isso? Me responde aqui. Eu não entendi bem. Foi a própria filha? Não, né? Ah, não foi a própria filha. Mas, olha, gente, isso não deixa nada menos grave. Porque a coragem que uma mulher tem de entrar na casa de uma pessoa, de entrar na casa do idoso e furtar um cartão, isso tudo foi denunciado pela própria filha. A filha, claro, vendo que alguém fez mal para o pai dela...